Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Veja informações sobre a sessão na Câmara para decidir orçamentos de 2017. Planejamento estratégico para o turismo. Presentes para os animais do Parque Nacional. O DC Notícias já está no ar. Planejamento estratégico para o turismo. A votação do orçamento do município para 2017. Com a presença de apenas três vereadores, a votação foi adiada para esta terça-feira. Os suplentes que vão assumir as cadeiras vagas da casa já foram convocados. Entre os suplentes estão Inês da Saúde, substituindo o presidente Fernando Duzo. João Miranda, no lugar de Anice. Valdir de Souza, no lugar de Hermógenes de Oliveira. Loiri José da Lacorte, no lugar de Marino Garcia. Eliseu Moura, no lugar de Darcy. Admilson Galhardo, substituindo Paulo Rocha. Ivan Gomes, no lugar de Edilio Dallagnol. E Adão Cruz da Silva, no lugar de Luiz Queiroga. Apenas Newton Bobato, Dilton Vitorassi e Gessane da Silva continuam em exercício nos cargos. Acompanhe a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo negociado aqui na fronteira 13,38 para compra e 13,50 para venda. Euro 3,40 para compra e 3,65 para venda. Peso argentino 19 centavos para compra e 22 centavos para venda. E com 1 real você compra 1.720 guaranis e 1.640 guaranis equivalem a 1 real. O Centro Universitário Dinâmica das Cataratas comemorou na última sexta-feira sua última cerimônia de colação de grau dos formandos do ano de 2016. Ao todo foram 139 alunos que receberam o direito de exercer em suas novas profissões. Noite de festa com os amigos e confraternização com as famílias. A cerimônia de colação de grau é um marco único na vida acadêmica dos alunos que depois de diversos obstáculos e muito trabalho enfim conseguem conquistar a tão esperada linha de chegada da faculdade que lhes é presenteada na forma do diploma. A celebração ocorreu na noite de sexta-feira e contemplou aos formandos dos cursos de arquiteto e urbanismo em engenharia civil o tão sonhado direito de começar a exercer suas novas profissões. É única, né? Estar aqui com todos os nossos amigos que a gente passou cinco anos juntos então estar aqui é uma realização indescritível, muito boa. Ao prestar em suas últimas homenagens aos pais e professores e a todos aqueles que tornaram este momento possível os formandos também fizeram seus respectivos juramentos prometendo entrar no mercado de trabalho como profissionais éticos e qualificados conforme os cinco anos de estudos os prepararam para ser. Não foi muito fácil chegar até aqui então a sensação é de felicidade, gratidão por tudo. É um momento muito especial, né? Tanto na minha vida, na vida da minha família graças a Deus a gente conseguiu concluir essa etapa não foi fácil, nem um pouco mas com a glória de Deus a gente conseguiu. E além de toda a emoção da parte dos formandos as famílias dos acadêmicos também prestigiaram com muita alegria esta nova vitória na vida dos filhos. A gente está na felicidade imensa, muito feliz, né? A família toda, né? Porque foram cinco anos de batalha, né? E que a gente hoje está comemorando uma super vitória, né? A gente espera que tudo vá bem para ele e para a gente daqui para frente. A sensação é muito especial, né? Pois depois de cinco anos de muito esforço muito trabalho a gente quer de fora é mais complicado e os pais são muito felizes com a gente, né? Isso é o importante. A seguir, expectativa para o turismo de 2017. Música 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 Tchau, tchau.